Olá, tudo bem? Aqui é o Igor Ribeiro. Nesse vídeo eu vou falar para você como que eu fiz a minha primeira venda na internet e como você pode fazer também. Mas antes de falar como é que eu fiz, eu vou mudar, vou fazer algumas coisas novas aqui no meu canal e uma delas é compartilhar ideias para fazer renda extra, ideias para gerar renda, vendas online, etc. Mas a princípio, a primeira coisa ou a ideia desses novos vídeos é ajudar as pessoas que querem ter uma renda extra, querem ter um novo negócio e não querem correr risco financeiro, não querem perder dinheiro fazendo algo que de repente pode não dar certo ou você não tem muita firmeza. Porque você pode ver, até mesmo uma franquia hoje, você pode não ter sucesso com uma franquia. Isso é bem normal, é comum, natural. Aqui na cidade onde eu moro, o McDonald's era uma franquia e ele fechou. Fechou por quê? Porque aqui a cultura do pessoal da cidade não é a cultura daquela pessoa que vai num fast food. Então, enfim, até uma franquia pode ser que às vezes não dê certo para você. Mas então, vamos lá. Qual que foi a primeira venda que eu fiz? Antigamente, eu não me lembro bem o ano, se foi 2009 ou 2010, alguma coisa assim. Eu queria muito criar infoprodutos, eu queria fazer, vender infoprodutos. Afinal, todo mundo falava que era um mercado bom, que era algo legal, etc. Então, eu queria fazer isso também. E o que aconteceu? Eu não sabia fazer. Não sabia. Então, eu comprei um material que ensinava... Comprei um material não, na verdade era um curso que ensinava... Na verdade, nem era um curso, era um e-book. Um e-book que ensinava a criar um e-book, já pensou? Mas, enfim, era um e-book que ensinava você a criar um produto digital. Então, pegando aquilo lá, eu criei o meu primeiro produto, até nem foi o que eu vendi. O meu primeiro produto foi um guia para você arrumar seu próprio computador em casa, como era técnica de informática, então eu faço manutenção, fazia manutenção de computadores, então para mim isso é muito fácil. Então, eu criei um e-book a partir disso, mas eu não achei legal, não sabia como vender. Eu lá não sabia como é que eu ia fazer. Então, eu tive uma outra ideia. Eu, como eu havia treinado muitos anos de Muay Thai, muitos anos de musculação, então eu tinha fotos do meu antes, do meu depois, do meu progresso, então eu peguei aquilo ali e fiz um compilado, fiz uma página de vendas e fiz o e-book ensinando os passos que eu fiz para chegar naquele resultado. E na página de vendas eu coloquei minhas fotos e tal, então eu cadastrei isso no Hotmart. Foi bem no início do Hotmart, acho que 2010, 2011. e eu cadastrei lá e não aconteceu nada. Então, naquela época eu nem sabia muito o que era tráfego, como gerar tráfego, como encontrar o público-alvo, não sabia direito. Eu sabia que tinha algum segredo ou mais, mas eu não sabia, não tinha a fundo. Eu aprendi a criar o produto digital, mas enfim, vamos entrar no assunto. Então, eu peguei e cadastrei no Hotmart, quando veio, começou a aparecer as vendas. Então, a minha primeira venda foi dessa forma. Nem fui eu que vendi, foi uma terceira pessoa aí que vendeu para mim. Então, dessa forma eu fiz a venda. Depois eu fui estudando, fui melhorando, e hoje eu sei que para você gerar vendas na internet, você precisa ter um produto, seu produto precisa ter pessoas interessadas, e pessoas interessadas elas precisam ver muitas informações para comprar o seu produto, e daí você faz acompanhamento e faz vendas. Gera tráfego para a página de vendas, etc. Mas enfim, como é que você pode fazer, então, também? Se você não sabe criar um produto digital, eu vou deixar aqui um link, aqui abaixo, onde você vai se inscrever, vai colocar seu nome, seu e-mail, vai confirmar o e-mail, e eu vou disponibilizar para você uma palestra, que eu estou vendendo essa palestra lá no Monetize. Lá no Monetize eu vendo essa palestra, não sei quanto que... Mas ela está lá. E eu vou disponibilizar gratuitamente para você, basta você colocar seu nome, seu e-mail abaixo, e solicitar ela aí, que você vai aprender a criar um produto para você também, um produto digital para você vender. Nessa palestra eu vou deixar bem estruturadinho, eu deixo bem estruturado como é que você pode criar aí o seu produto digital e começar a fazer suas vendas também. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, e se inscreve aí no canal, porque eu vou compartilhar bastante ideias e dicas para quem quer fazer renda extra, sem a necessidade de perder dinheiro, de gastar dinheiro, em algo que você não sabe se vai dar certo ou não. Então se inscreve aí no canal e faz o download aí. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.